Ai 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 Vai lá depois Gente É gostoso Gostoso nada É da hora Eu falei pra você que eu ia né Fica aqui Rafael Então Rafa vem aqui Fica aqui pra tu não pegar a chuva de você Ai 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 Não sobe Fica aqui pra não pegar a chuva de você Ai 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 Não falei pra você que eu ia né Não vai não Vai sim é gostoso Olha o outro lá Aplaudido Ele está acostumado Já vamos lá E Vivo Eu vou ficar Quia Já está Links Olha... E sağa... Berador Corrêa Relativo São Carlos